Música Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do seu amor Ter a paz no coração Viver sempre em comunhão E assim perceber A grandeza do poder De Jesus, meu bom pastor Pastor Ademar de Campos, conosco hoje no Deus de Maravilhas. Que honra, né gente? Muito obrigada, viu pastor, por aceitar o nosso convite. Muito obrigada mesmo, viu? Estamos muito felizes e queremos conhecer um pouco mais do seu ministério. Sabemos que há uma longa jornada com Cristo, né? Mas aquilo que a gente puder compartilhar nesse espaço de tempo que possa edificar o nosso irmão de casa, eu tenho certeza que vai ser muito válido para a glória de Deus. Com certeza. Vamos começar então, como que o senhor conheceu a Jesus? Como que foi esse chamado tão especial que o senhor tem na sua vida? A minha conversão se deu num dia muito especial, que foi um sábado de carnaval. Eu era jovem, né? Solteiro na época. E eu tinha, assim, uma programação, assim, de festejar o carnaval, né? Com os amigos. E minha mãe fez a minha inscrição num acampamento de jovens. Ela falou, você vai nesse acampamento. Então, tá bom. Sim, senhora. Obedeci, né? Voluntariamente, né? E lá eu encontrei Jesus. Glória a Deus. No sábado à noite, segundo dia. E 42 anos se passaram e eu estou seguindo, como diz o nosso missionário, estou seguindo a Jesus Cristo. Amém, é verdade. Esse caminho de Jesus. Glória a Deus, pois. Então, são 42 anos, assim, de milagres mesmo, né? Amém. Maravilhas de toda espécie, né? Sim. O senhor é um instrumento muito usado por Deus em várias áreas, né, pastor? Qual que veio primeiro? A música? O Ministério para Pregar? Veio tudo junto? Como que começou isso? Veio junto. Ah, é? O pacote já veio... Completo. É, completo. Ah, assim que é bom, né, gente? E a conversão foi muito forte, né? A experiência. Sim. E eu queria sair correndo para o mundo. E contar. É, e contar. Glória a Deus. E a música veio junto e a gente estava compôs essa... Essa... Mistura perfeita, né? Essa é uma música, assim, de 1984, que marcou muito, assim, para mim. É a música A Vitória, né? Eu gravei no nosso primeiro LP em 1985. Sim. A Vitória é daquele que contemplar ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar. Homens que com ele sobre a terra vão reinar. É essa aí. Ah, eu amo essa. É. Que especial, né? É, foi especial. E nesse começo, algum músico cristão já tinha influenciado mais o senhor para escolher um... Ah, a sua própria identidade, sua própria forma de cantar? Hum... Olha, se for... De referências, né? Se a gente for falar, assim, de influência, referência, eu fiz parte de uma equipe de vencedores por Cristo. Ah, bacana. É, em 1981. Aham. E eu, nessa época, um pouco antes, eu via muito um ministério lá nos Estados Unidos chamado Maranata Music, de onde eu fiz algumas versões. Então, o Maranata junto com os vencedores foram, assim, as minhas influências mais fortes, né? Entendi. Naquele momento. Ah, que bacana. E quando eu fiz parte da equipe, né? Três meses viajando e sendo treinado, foi complemento desse processo todo. Glória a Deus, pastor. E desse período, qual é o milagre, assim, que o senhor tem de mais marcante em relação à sua experiência com Deus? A gente sabe que em lutas todos nós o empreendemos, né? Diariamente. Vemos o mover de Deus a cada dia nas nossas vidas. Mas tem alguma experiência mais marcante que o senhor queira compartilhar? É, a vida com Deus é uma vida de maravilhas, de milagres. Você estar respirando já é um milagre. Amém. Então, você acorda pela manhã, você sabe que você não está sozinho. Davi diz isso. Diz isso no Salmo 139. Quando eu acordo, ainda estou contigo, né? Então, eu sei que eu nunca estou só. Tem até uma música sobre isso. Aham. Então, nós tivemos uma experiência, assim, que marcou a história da nossa família. Um antes e um depois. Um divisor de águas. É. Quando, em 1984, 83, minha esposa perdeu nossa primeira filha, né? Ah, tá. É uma menina, chamada Raquel. E nós somos... E com a perda dessa criança, ela nasceu, mas não resistiu e acabou morrendo. Depois de algumas horas. Uhum. E o médico nos desenganou, eles, vocês não podem ser pais, esqueçam a possibilidade de serem filhos, de terem filhos. E nós fomos para casa, isso depois de vários exames que ele pediu e todos eles deram negativo e ele falou, eu não sei o que falar para vocês, mas é melhor vocês não tentarem. E nós fomos para casa e eu falei para ela, vamos orar e vamos pedir uma palavra a Deus. A palavra rema. E oramos por um mês e pouco. Em um determinado dia, o Senhor deu a ela diretamente, o texto diz aí, a 65, 17, né? Uhum. E lá fala, eis que faço novas todas as coisas, eu trago para Jerusalém alegria. Não haverá lembrança das coisas antigas, eis que faço algo novo. Nela não haverá criança de poucos dias, nem velhos que não cumprem seus anos. Os meus servos não terão filhos para a calamidade. Porque são a semente dos benditos do Senhor. Aí a palavra foi, nossa, que palavra. Já estava lá, eu nunca tinha. E essa palavra nos deu ânimo, fé. E para contar a história, hoje nós somos pais do Rodrigo, Mariana e Juliana. Glória a Deus. Dois são, são três filhos, dois são casados, mas velho tem duas filhas. Quer dizer, se a gente fosse se ater à orientação do médico, eu não teria filhos. Mas eu falei com o médico dos médicos. Amém. E a maravilha aconteceu. Foram os filhos espirituais. Exatamente. Tantas vidas que o Senhor tem alcançado. Por falar no ministério, pastor. Hoje o Senhor tem algum, vamos dizer assim, algum foco específico, alguma frente de trabalho específica para o pessoal conhecer? É, o nosso trabalho, ele sempre foi voltado para a igreja local, onde eu sou pastor. Sim. Que é comunidade da graça. Sou pastor auxiliar. E sempre a nossa concentração foi ali. Mas o que Deus começou a fazer ali, naquela localidade, assim, ultrapassou, né? As fronteiras e os limites de nome nacionais. Foi alcançando outros ministérios. E com isso eu fui sendo convidado e levando essa mensagem dessas músicas, que nasceram no altar, nasceram num momento de profundidade com Deus. E nessa caminhada de 40 anos, muita gente foi influenciada, foi alcançada, gerações. E com isso o trabalho cresceu, né? Fora do Brasil até. Essa mensagem, né? Porque a minha preocupação não é com a música, mas é a mensagem que eu posso... E ela passa, né? É que eu posso transmitir através de uma música inspirada por Deus. Sim. E de preferência com conteúdo e coerência bíblica, né? Sim, que falta tanto hoje, né? Eu sou pastor, sou estudante, leitor da Bíblia, não posso aceitar. Sim. E com esse espalhar, né? Essa abrangência. Esse crescimento, né? Eu fui assim meio que me tornando familiar às igrejas aí fora. Então tem um grupo de pastores em Salvador, eles fazem um trabalho de impacto evangelístico nos dias de carnaval. Tem tudo a ver comigo que eu fui me convertir no carnaval. Evangelizado ali, exatamente. Encontrei Jesus no dia de carnaval. Jesus salva pessoas no dia de carnaval. Amém. E eles têm o apoio da prefeitura que oferece a eles um trio elétrico e um palco na avenida próxima ao circuito Barra Ondina. Tá. Então, nos quatro dias eles ficam ali evangelizando e eu vou junto com eles, subimos nesse palco, subimos no trio e vamos cantando, louvando, tomando santa ceia no meio da rua, assim. Aham. Né? Céu aberto. O dia do trio é um dia exclusivo, não tem outros trios. Entendi. Só esse nosso, no circuito oficial. A gente vai lá pra limpar todas as trevas. Amém. E vários pastores e povo lá no chão acompanhando, evangelizando, oferecendo água. É uma coisa maravilhosa. É cerca, assim, de... São milhares de pessoas que são alcançadas nesses quatro, cinco dias, né? E acho que atrai até pela... por ser um trio, né? Né? E já ver como a palavra é muito isso de tirar e sair um pouco do templo, né? Uhum. Saquear o inferno, né? Tirar as almas que estão perdidas ali. Que já estão ali prontinhas, né? Sim. Uns cem dias de oração, né? Sim, é verdade. De preparação antes, né? É, de preparação antes, é. Exatamente. Entendi. E nesse último carnaval agora, nós... Teve um momento lá numa cena até que eu postei no meu Facebook, né? Sim. De um rapaz com a fantasia daquele grupo, ó... Grupo famoso, Filhos de Gandhi. Aham. Que ele parou pra ouvir o louvor e alguém se aproximou dele, ofereceu oração. Ele se entregou a Jesus, arrancou aquela vestimenta dele. Teve um encontro maravilhoso com Jesus. Encontro real. Glória a Deus. Vale a pena, né? Vale a pena. Amém. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É verdade. Pastor, e é muito bom quando a gente vê um chamado que realmente... O chamado que é real, ele dá frutos, né? É. Pra glória de Deus. Amém. E os livros, tudo vem junto mesmo, né? Porque ele é escritor também. Porque assim, além de ser pastor, pastor em todos os sentidos, faz casamentos, faz tudo, né? A gente acompanha no Instagram, depois a gente passa as redes sociais também. Verólio também faz. Faz parte, né, pastor? Então, e seminários de louvor que eu dou aí pelo Brasil todo, aí fora também. Que importante isso, né? Então, nesses anos todos, nesses seminários, a gente fazia, começou em nossa igreja, né? O Reciclando a Visão. E ele foi crescendo, crescendo, e a gente fazia um material e oferecia pros participantes, que são esses livros. Ah, que bacana. A história desses livros é a história desse seminário que a gente faz. Entendi, são todos a respeito do seminário. É o seminário? Não, aí já não é o seminário, aí já é um compilado que eu fiz. Entendi. Temático, né? Ah, legal. O que a igreja deve cantar. É, é um dos temas. Muito importante. Depois a gente mostra direitinho. Adoração, um estilo de vida, que todos são chamados pra adorar, né? Independente do dom, né? É. O poder da música a serviço da adoração. A gente precisa ter um entendimento claro sobre este ensino da palavra, que a adoração não é necessariamente a música. A música, é verdade. Por isso que eu coloquei a música a serviço da adoração. Sim, é uma forma de adorar. Agora, a música também, ela tá totalmente, inteiramente vinculada à adoração. Sim. Porque se você, por exemplo, né, pegar o livro da Bíblia, Salmo, são 150 capítulos de cânticos e poesias. É o maior livro da Bíblia. Sim. Tá no meio da Bíblia. Quer dizer, Deus dá importância à música. Porque ele sabe que a música é uma ferramenta pra adorar. Uhum. Então, agora, a adoração, ela é voltada para Deus. Mediante uma ação do Espírito, encarnando em nós, Jesus disse em João 16, é, usarei outro Consolador, o Espírito da Verdade, que habitará em vós e estará sempre convosco. Ele me glorificará. Quer dizer, se ele glorifica Jesus, aonde que ele faz isso? Em mim. É verdade. Em você. Então, o Espírito que habita em nós é o Espírito que quer glorificar Jesus. Amém. Já está no nosso DNA. Então, todos somos adoradores. Amém. É verdade. E a música é uma ferramenta pra facilitar o paciência. Ai, glória a Deus por isso. E adorar a Deus é de diversas formas, né? Como o Senhor falou. A vida. Mas é algo que a gente tem que buscar fazer com excelência. A Bíblia coloca alguns princípios que, às vezes, não estão claros para a grande maioria. Quando a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito, significa que eu sou um santuário. Sim. E templo é lugar do quê? De culto. Então, o culto que Deus quer receber de mim é culto da minha vida. A minha vida é um culto. Eu estou aqui com você, eu saio dali pra cá. Em todo momento. Estou em sintonia, estou no tempo. Davi diz, louvarei, né? É. Ao Senhor em todo tempo. Quer dizer, todo tempo é culto. Seja dentro das quatro paredes, seja na rua, seja no veículo, você está na presença. Exatamente. Essa consciência que a gente precisa retomar, né? E isso é muito importante, né? Muito importante. Porque as pessoas confundem que o culto é só na igreja, né? Que é só de domingo, que é só naquele momento que eu tenho que estar me preparando, que eu tenho que orar e não é isso, né? É antes, durante e depois. Essa intimidade com Deus é muito importante, né? Essencial. E aqui a gente tem a Bíblia também, né? Essa é uma Bíblia produzida por essa editora que faz os meus livros. E eu sou coordenador dessa Bíblia. É uma Bíblia de estudo sobre louvor e adoração, com comentários no meio das páginas. Ah, que bacana. Comentários bíblicos escritos pela Ana Paula Varadão, por exemplo. Ah, legal. Tem comentário dela, tem do Azar, tem da Nível, tem do Canal do Bezerro. Aham. Tem do Ademar também. Bacana. E outros. A gente espera, Bíblia. É, Daniel de Souza, outro de gente. Que legal. Acho que até a Soraya deve ter também. A Soraya também? Eu acho que sim. Que bacana. Que bacana, olha. E o CD, né? É, esse CD é o mais recente, né? Não é tão recente, mas foi o último que eu ganhei. Em Família. Ademar de Campos é Em Família, porque uma história de amor. Então eu reuni meus filhos e a gente resolveu contar a nossa história de amor com Jesus. Amém. Através da música. Eles são músicos também. Ai, que bacana. Deixa eu virar um pouquinho aí. Olha eles aqui. Aí tem a foto deles aí. Ah, de foto linda. Rodrigo, minha nora. Aham. Rodrigo é o produtor musical desse CD. É em Família mesmo, né? É em Família mesmo. Da produção. Tem música dele, música da esposa dele, música da minha filha, músicas lindas. Que bacana. Uma experiência muito gratificante. Quer mostrar alguma pra gente do trabalho novo, mais recente? É, eu vou contar então uma da minha filha. Tá. Estava aqui pensando. Existe alguém tão belo assim. Que tão perfeitamente completa tudo o que há em mim. E na terra não há outro que se compare a ti, meu Senhor. E na minha vida não há outro que pode ter todo o meu amor. Foi quando percebi que a tua vida, Jesus, traz alegria plena e vale a pena estar na luz. Que lindo essa canção. Linda declaração, né? É, bem específica. Ela quem escreveu. É a Mariana que fez. Ah, e o pai deve morrer de arco. É, o pai. Estão dando os frutos, né? A família é o primeiro ministério da gente, né? É, é verdade. Acho que deve ser muito especial vê-los como adoradores de Deus. Ainda mais em cima daquela promessa, né? Sim. O Senhor disse que nós não teríamos filhos para calamidade, né? Então, estou colhendo frutos. Colhendo frutos e eles estão a serviço do reino. Acho que isso não tem preço para um pai, né? Não, não tem. Tem comparativo. Glória a Deus. Pastor, a respeito do seminário de adoração, eu acho que esse assunto é bastante importante para o pessoal de casa. Porque falta bastante. Como a gente conversou, essa consciência de que adorar não é só no domingo, de que adorar não é só, enfim, música, né? Não é só cantar, não é só tocar. Às vezes a pessoa não tem um dom e acaba achando que não pode adorar a Deus, né? Esse seminário, se as pessoas de casa quiserem acompanhar, como que funciona para o pessoal ficar sabendo? Porque acontece o seguinte, eu me deslogo para as igrejas, para a cidade, enfim, para realizar essas ministrações, né? Estão acessando lá o meu site, lá tem os contatos, meios, agenda, tudo lá. Ah, tá. Então dá para ver a agenda e também dá para convidar o senhor para realizar esse ministério. Exatamente. E esse seminário, desculpa, o seminário, ele é focado para os ministros de louvor da igreja? É, eu procuro fazer para toda a igreja. Que bacana. Há um momento específico só com os músicos, mas depois há uma celebração com toda a igreja. Às vezes um café só com pastores também. Entendi. A gente quer alcançar de A a Z, né? Sim. E a igreja precisa de uma reforma mesmo nesse sentido, né? É, precisa porque a gente inova chegando, né? E elas precisam ser ensinadas. E eu acho que a demanda é muito grande e falta tomar material humano para fazer esse trabalho. Ainda mais num país do tamanho do nosso, né? Exatamente. Então, por isso que eu resolvi também registrar nos livros para facilitar as igrejas. Exato. E fica para sempre, né? É um legado mesmo. Isso mesmo. Que o senhor me deixa, né? Aliás, o legado é o novo nome do projeto. Ah, que bacana, é? É. Legado. É. Lindo nome. E deixa mesmo um legado muito especial, né? Legado 40. Em 2007, eu gravei o comemorativo de 30 anos, que é Comunhão e Adoração 6. Só já passaram 10 anos. Na verdade, quando eu gravei de 30, seria o correto, ajustando cronologicamente, 33. Ah, tá. Eu reduzi para... Para 30, para ficar mais certinho. É, exatamente. E agora, de 40, já está defasado. Seria 42 também. Mas vai ficar mais exato. É, esse ano, então, é o nosso plano gravar esse novo DVD, um formato totalmente diferente. Ah, é? Não tem lugar nenhum. E é claro que eu não vou falar aqui. Ah, surpresa. Surpresa. Deixa suspenso. Teremos alguns convidados também. Ai, que legal. E chama-se Legado 40, que são 40 anos de história, 42 anos de história. E caminhada cristã, ministerial. Sim, ministerial. E nesses anos, a gente recebeu de Deus uma mensagem que ele, Deus, transformou em valores. Amém. E daí, nasce esse legado, né? Amém. A partir da nossa própria casa, nossos filhos, receberam a influência de tudo isso. Minha esposa é pastora também. Glória a Deus. Então, só que isso extrapolou, né? Passou, se espalhou. Foi muito além do que vocês imaginavam. A gente tem filho para tudo quanto é lado. Sim, glória a Deus por isso. Vamos aguardar ansiosamente. É, vem aí. Legado. Legado 40. Glória a Deus. Orem por isso também. Amém. Vamos orar. Pastor, e o senhor tem ainda algum sonho no seu ministério que ainda não tenha sido realizado e que o senhor ainda busca? O meu sonho ainda continua sendo o mesmo. Ver esse país... Prostrado. Para Cristo. Aos pés de Cristo. E a igreja influenciando o Brasil com uma adoração saudável, né? Sim. E a gente tem ouvido notícias tão ruins esses dias, né? Esses dias aqui no Brasil. Devolvendo evangélicos também, que não convém ao caso mencionar. Sim, sim. Mas eu não posso deixar de sonhar, porque ser cristão é viver com esperança, né? Amém. Pedro nos ensina isso, né? Nos ressuscitou para uma viva esperança. Então, se ela é viva, ela é imortal. Sim, exato. Vamos em frente. Nós veremos maravilhas. Amém, amém. Deus de maravilhas. Glória a Deus. E a sua família, pastor? Eu sou a Miquela. Cresceu. Que o senhor tenha um milagre novo. A gente gosta de falar de todo tipo de milagre, viu? É, né? Então, agora eu sou avô, né? Duas princesinhas. Duas princesas. Bela Luíza. E vai fazer quatro anos esse mês. Abril, né? Vai fazer dia 21. Maria Luíza? Bela Luíza. Ah, Bela Luíza. Que nome lindo. E ela é Bela. Diferente. Ah, imagina. O avô é suspeito. O que vai falar? Ela é loirinha, de olhos azuis, assim. Ah, que princesa. Porque a mãe é finlandesa, né? Ah, tá. Loira, olhos claros. Aham. Nossa, é uma combinação muito linda. Sim. E a mais nova é a Vivian, que tem um aninho. Ah, que gostoso. As duas irmãs. Agora, tem uma outra filha. A caçula é casada. Aham. Mora aqui. Nós estamos lá. Na torcida. Esperando por um netinho. É, mais pertinho, né? É, com certeza. Isso. Pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação ao ministério ainda, existe alguma música, alguma outra canção? O senhor falou da Vitória, né? A Vitória é. Ela marcou algum momento específico. Início, é. O início do... O início de tudo. Tem alguma outra que o senhor queira compartilhar com a gente? Tem uma música que eu acabei de falar, do Jó, né? Sim, bem-supremo, né? É, bem-supremo, relacionada à perda da nossa filha Raquel. Antes eu te conhecia De ouvir falar Mas agora de contigo andar Eu sei o Deus que tenho Meu rei, senhor e pai Te quero em minha vida mais e mais Sendo, pois, teu filho Sendo, pois, teu filho Venho te dar louvor Que bom é tua vida Em minha vida Amém Glória a Deus Eu amo essa canção E a gente não combinou antes, viu, gente? Ela é muito especial pra mim Por causa da minha adolescência Eu lembro que quando eu ouvi essa canção Eu falei Eu preciso conhecer o meu Deus De caminhar com ele Amém E no sofrimento ele pegou ali na sua mão, né, pastor? É verdade E fez tudo novo Como a sua esposa recebeu a palavra dele Foi Fez coisas novas E continuou fazendo Amém Pastor, é muito especial Ter o senhor aqui com a gente hoje Infelizmente o nosso tempo é um pouquinho curto Mas eu não queria deixar de aproveitar essa oportunidade Pro senhor deixar uma palavra pro pessoal de casa O senhor pode falar pra eles ali Que eles estarão prestando atenção nisso Porque é uma oração minha Que esse programa também mostre Não só as maravilhas de Deus Mas como a pessoa que está nos assistindo Pode adorar a Deus melhor Servir a Deus com intimidade E como é importante Buscar esse tipo de material Não só do pastor Adhemar de Campos Mas o material realmente inspirado pelo Espírito Santo Que acrescenta, que edifica É onde Deus habita, né? É verdade, minha querida A palavra de Deus No livro de Atos dos Apóstolos Capítulo 17 Registra um momento especial na vida do apóstolo Paulo Quando ele passando por Atenas Ele se deparou com um lugar chamado Areópago Que mantinha um encontro de filósofos De homens que estavam ali para filosofar E falar das suas ideias a respeito de Deus E de deuses E nesse lugar havia lá um altar Com a inscrição Ao Deus desconhecido E Paulo parou diante daquele altar e disse Esse Deus desconhecido para vocês É o Deus que eu venho anunciar Porque ele é quem dá vida, respiração A todos os homens Nós somos sua geração Nele vivemos Nele nos movemos Nele existimos E esse Deus Há de julgar os vivos e os mortos Por meio do homem Que ele enviou Jesus Cristo E disto ele deu certeza a todos Ressuscitando-o dentre os mortos E a conclusão do texto diz que Os que ouviam Paulo ali Alguns zombaram dele Mas outros pararam Para refletir naquela mensagem E eles creram Tiveram um encontro com Jesus É o desejo de Deus Que você o conheça Talvez ele seja um Deus desconhecido para você Mas ele é muito conhecido no universo Nos céus, na terra No coração daqueles que se abriram para ele Como aconteceu comigo Conosco aqui E deu sentido à nossa vida Hoje eu sou Me considero um homem realizado Em Cristo Jesus Ao lado da minha família Dos meus amigos Dos meus irmãos Deus abençoe Você conheça Esse Deus de maravilhas Cujo poder é transformador De dentro para fora Não é estético É interno E se expressa também Na beleza da obra de Cristo Nosso exterior Amém Amém Glória a Deus Essa é a palavra Para o coração do pessoal de casa Que está nos assistindo E para o meu coração também Por isso quero te agradecer Pastor, grandemente Por essa honra De conhecer mais Da sua história Do seu ministério Das suas canções E que o Senhor Jesus Continue abençoando a sua família Abençoando o seu ministério Que ainda dê muitos frutos Para a honra e glória Do nome dele Viu? Receba Muito obrigada Viu? Obrigado a você Deus te abençoe Amém E obrigada a você de casa Por estar conosco Que você tome essa palavra No seu coração E viva todas as maravilhas Que Deus tem reservado Para a sua vida Um grande beijo E eu te espero No próximo programa Até lá Tchau 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 Tchau